que nada mais é do que um PL da TV Globo para taxar o uso do povo das redes sociais. Projeto de lei da Rede Globo, Pazmin, isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Dizendo que hoje está previsto, segundo rumores houve por aí, estive também na reunião de líderes, a votação do PL 889 de 2017, que nada mais é do que um PL da TV Globo para taxar o uso do povo das redes sociais. Não basta o povo já ser perseguido pelas suas opiniões, sendo todos, independentemente se falaram verdade ou mentira, taxados de disseminador de fake news. Agora querem também taxar no bolso do cidadão e acabar com as redes sociais e com o streaming no Brasil. Peço a todos que estão assistindo a esse discurso, mobilizem-se, peçam para seus deputados votarem contra o PL 8889 de 2017. De preferência, que nem venha a pauta um PL de vingança da TV Globo, inclusive contra aqueles que estão salvando no Rio Grande do Sul. Entenderam por que a Rede Globo passa pano para esse desgoverno? Daí, é simplesmente revoltante. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.